Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, o corpo do capitão Adriano, do siciliano Adriano, ele já foi liberado pela polícia, pela justiça, para ser enterrado. Depois de quase 15 dias do cerco policial que culminou com a morte dele, agora a família já está autorizada a enterrar o corpo. Eu vou explicar isso com calma para vocês. Antes, eu só peço para vocês já se inscrever, se você não for inscrito. Se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99. Ou então tem o nosso Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, fica a seu critério. Beleza? Olha, a justiça já liberou o corpo do siciliano Adriano para o enterro. Já vai fazer quase 15 dias que aconteceu aquele cerco no município de Esplanada. Isso culminou com a morte dele. E desde então, a família tentou primeiro fazer a cremação do corpo, que a justiça proibiu. O corpo foi trasladado para o Rio de Janeiro, depois da necrópsia, lá no município de Alagoinhas, no IML de Alagoinhas. E a justiça, então, estava segurando o enterro, liberado definitivamente o corpo para a família, porque a família estava pedindo uma outra necrópsia que fosse feita no Rio de Janeiro. Essa necrópsia foi feita e o corpo agora está liberado para o enterro. Então, assim, depois dessa novela toda, deixa eu contar uma história para vocês. Eu acho que eu nunca tive assim, eu nunca fui tão malhado nesse canal, que nem nesses últimos 15 dias em que eu estou falando que não tem o menor cabimento você pensar que o corpo do Adriano foi trocado. Que era meio óbvio que aquilo era uma queima de arquivo e que eles poderiam ter capturado o Adriano, mas preferiram executá-lo. Muita gente até se desinscreveu, muita gente se ofendeu dizendo você não considera, você nem cogita essa hipótese, você tem que pelo menos considerar essa possibilidade. Gente, deixa eu explicar um detalhe só para vocês. A mente humana funciona da seguinte maneira. Quando você tem uma consequência pequena, ela tende a achar que a causa é pequena. Quando existe uma consequência grande, a mente humana tende a achar que a causa também deve ser grande. Então se eu falasse para você, olha, aqui na minha rua, um menininho de, vai, vamos dizer que ele tem 17, 18, 19 anos, ele foi assassinado, apareceu morto, ele era envolvido com crime e conhecia muitos poderosos, muitos poderosos conheciam ele e ele apareceu morto. Todo mundo ia achar que era óbvio. Queima de arquivo, sabia demais, estava envolvido com crime e acabou morrendo. Mas é o Adriano, envolvido com a presidência da república, com o senador da república, com o rachadinha, a esposa e a mãe trabalhando no gabinete do então deputado estadual, hoje senador. É claro que as pessoas associam uma consequência grande, como a morte dele, com uma causa muito grande. Então elas começam a pensar, nossa, mas para ter acontecido isso, será que não trocaram o corpo dele? E aí fizeram uma cirurgia plástica e deram um documento falso para ele. Quando na verdade, a causa é óbvia. Ele é um bandido que sabe coisas importantes sobre poderosos e interessava a muita gente, até a outros bandidos, que ele nunca abrisse a boca. Até os próprios bandidos amigos dele, se ele vai ser preso, interessava que ele não abrisse nunca mais a boca. Então era meio óbvio que era uma queima de arquivo, mas a mente humana sempre procura uma causa grande, uma causa secreta, uma causa conspiratória e me malharam. E me malharam, que eu tinha que pelo menos considerar a possibilidade e não. Eu não tenho não que considerar essa possibilidade. Eu vou explicar para você. Isso de tocar corpo, dar documento falso, fazer cirurgia plástica, isso só acontece em ficção. Você não sabe de nenhum caso, nunca apareceu um caso, assim, olha, na Ucrânia, na Chechênia, no Afeganistão, isso aconteceu. Sabe por quê? Porque não é tão simples assim. Um corpo tem um dono. Não é assim, bota um outro corpo lá. Que outro corpo? O corpo sempre tem um dono, tem uma família que é responsável. Mais do que isso, você precisa ter um corpo que seja, então, de um indigente, né? Porque essa família uma hora pode falar. Se você não quer que ela fale, você precisa pegar um corpo que não tenha dono. Mas um indigente que tenha as mesmas características do Adriano, quer dizer, que seja alto, branco, forte, com porte físico de policial, um indigente, assim, mais do que isso, todos nós temos a mesma temperatura corporal, né? Se colocar um termômetro na minha boca e na sua, vai indicar o mesmo número se nenhum dos dois estiver com febre. Então, quando você mata alguém, o corpo começa a esfriar. Pela temperatura que eu acho o corpo, eu sei a que horas o corpo foi morto. Você entendeu? Que horas que ele foi baleado. Porque a temperatura vai caindo meio que constantemente. Então, dá pra você determinar. Então, você teria que ter um indigente alto, branco, com corpo de policial, que foi morto no mesmo lugar, ali próximo, no mesmo horário. Quer dizer, não faz sentido. Você entendeu? É uma maluquice tão grande que, do lado, você tem o óbvio, que é, ele sabia demais. Ele interessava pra muita gente que ele fosse morto. Mas as pessoas querem ouvir isso? Elas não querem, porque a mente humana sempre associa uma causa grande com uma consequência grande com uma causa grande. Então, isso é natural do ser humano. Eu só abro o olho pra você, porque assim, quando você começa a acreditar nessas coisas malucas, pra quem realmente importa, isso é muito interessante. Porque muda completamente o foco. Ao invés da gente ir lá perguntar pros envolvidos o que realmente aconteceu, a gente perde o nosso tempo discutindo o que nem tem que ser discutido. Tem coisas assim, que não estão em discussão. A gente leva em consideração o que está sendo discutido, mas não o óbvio. Eu não vou discutir com ninguém se a Terra é plana ou não. Porque isso não está em discussão desde os gregos. Não surgiu nenhum fato novo pra gente levar isso em consideração. Então, a gente vai discutir o que a gente já sabe. A Terra é redonda, não há dúvida sobre isso, não tem porquê discutir isso. E ponto. Para por aí. Mas as pessoas têm essa ânsia. Isso favorece os bolsonaros da vida. Porque esses datenas, esse tipo de programa policial, eles estão há muito tempo falando que basta ter vontade política, basta chegar alguém que queira fazer, basta você não ter rabo preso que você vai lá e faz. E não é assim. Nunca foi assim. Só que essa ideia de ficar vendendo facilidade, que é só querer chegar lá e fazer, é isso que favorece esses bolsonaros. Porque eles têm um discurso extremamente simples. Eles simplesmente falam que as pessoas querem ouvir. E conseguiu quase 60 milhões de votos com mentiras. Mas com mentiras reconfortantes. Eram mentiras que as pessoas queriam ouvir. Então tome cuidado quando você começar a acreditar nessas maluquices. Porque assim, normalmente, para você entender realmente o que aconteceu, leva um certo tempo. É muito difícil. Poxa, aconteceu hoje, naquele domingo lá. Hoje todo mundo tem as respostas. As coisas vão aparecendo ao longo do tempo. Foi o que eu falei. Vamos ter calma que as informações vão começar a surgir. As pessoas que viram vão começar a falar. A população que mora ali perto vai começar a falar. Os celulares vão trazer a informação ainda estão sendo periciados. A previsão era de 30 dias, passaram 15. Então tem que esperar. A vida é assim mesmo. A vida tem um ritmo. Não é só questão de ter vontade. Questão de, ah, eu não tenho rabo preso, eu vou lá e faço. As coisas têm um ritmo. E está andando. Para desespero da família Bolsonaro. Aí é que você tem que perceber o desespero da família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro postou um vídeo falso. Eu não sei quem que ele acreditou que ia acreditar naquele vídeo lá. Porque o Adriano tomou um tiro no peito que saiu nas costas. Ele postou um vídeo de um corpo que não tinha nenhuma marca de bala nas costas. Mas é o desespero de tentar falar. Tem coisa estranha. Tem coisa maluca. Estão querendo encobrir alguma coisa. É o desespero. Porque eles sabem que está chegando neles. Você entendeu? Essa é que é a grande situação. Nas entrelinhas é que você vê onde está a verdade. Porque ninguém vai chegar e vai abrir a boca para falar. Olha, aconteceu isso. Você vai ter que ir pescando isso nas entrelinhas. E aí vai saindo uma pilulazinha por dia. Então tenha calma. Tá? Eu sei que eu estou falando com pessoas sensatas. Porque os mais alucinados até já se desinscreveram do canal. O meu canal esses 15 dias aqui patinou como nunca. Porque as pessoas queriam ouvir. É, porque fizeram isso mesmo. Porque trocaram o corpo. Porque esse cara aí uma hora dessa deve estar em Mônaco. Jogando no cassino. Ganhando dinheiro em Dubai. Quando na verdade não. Era meio óbvio que fosse acontecer isso com ele. Não interessava que ele abrisse muito a boca. Sabe por que não? Olha o Queiroz que está aí vivinho. As pessoas às vezes falam assim. O Queiroz é o próximo. Por que o Queiroz seria o próximo? Porque o Queiroz até agora não abriu a boca para nada. Ou seja, o Queiroz é parceiraço. O Queiroz é uma testemunha de defesa. Ele não é testemunha de acusação. Primeiro que ele não é investigado por nada. Ele não está foragido. Ele não é chamado a depor. E as vezes que ele falou. Ele defendeu a família Bolsonaro. Ele disse que o dinheiro que ele ganhava era vender no carro. Que ele não tinha nenhum esquema ilícito. Que ele só ajudava o Flávio a contratar pessoas. Indicava nomes de pessoas que precisavam de ajuda. Ele sempre defendeu a família. Então esse cara ele tem valor é vivo. Defendendo a família. Como era o risco que o Adriano poderia ter. Ele poderia estar vivo aí. E defender a família. Você entendeu? As vezes a pessoa tem mais valor morto. Do que vivo. Por isso que a gente não deve ficar com maluquice. Fica com calma. Tá? Não fica querendo resposta para amanhã não. Porque as vezes demora. Mas passaram-se 15 dias. Ninguém mais fala que o corpo foi trocado. Que isso aconteceu. Porque agora ficou evidente. Mas é assim mesmo. Levaria um certo tempo. E eu estou falando desde o começo. Vai levar um certo tempo. Mas a verdade vai aparecer. Mas isso dá visualização? Não dá. As pessoas que optaram pelo sensacionalismo. O canal disparou. Cresceu. É assim mesmo. Mas eu falo. Eu estou aqui para ajudar. Tentar trazer informação para você. Então se você está aqui. Eu já sei que você não é um desses alucinados. Eu não estou aqui também para mentir para você. Por causa de like. Por causa de visualização. Então por mais que seja uma mentira reconfortante. Fascinante. A verdade é. Ele convinha para muita gente que estivesse morto. Era muito conveniente que ele não abrisse mais a boca. Do que simplesmente. Vamos pegar. Vamos levar ele para um spa. Vamos fazer uma cirurgia plástica. Vamos dar um documento. Levar ele para o Afeganistão. Não. É um caso como óbvio. Um bandido que sabe demais. Acaba sendo morto. Acontece todos os dias. Com ele não foi diferente. Está certo meu povo. Então era isso. A justiça já autorizou a enterrar. Já tem duas autópsias feitas. Por duas polícias diferentes. De dois estados que são oposição ao governo Bolsonaro. Mas vamos aguardar que tem mais coisa por vir. Fechado? Um grande abraço para vocês. Eu já fui.